O que que você entenderia se um homem virasse pra você e falasse assim ó, o que que você entenderia se um homem olhasse pra você e falasse assim ó, estamos juntos, estamos juntos. Se um homem me dissesse isso, estamos juntos. Estamos juntos, mas estamos juntos, mas a palavra só é, estamos juntos. Estão juntos, mas eu não quero assumir nada, foi isso que ele falou. Estão juntos, ou seja, ele tem interesse em ti, tu tens interesse nele, mas ele não quer assumir que estão a ter algo, ou seja, estão a ficar juntos, tem interesse tipo um no outro. Tipo ficantes, ficantes. A vossa história é um bocadinho estranha, com o facto de ele não ter iniciativa, de estar assim na runha, coladinho, beijos amiga, tipo beijo é uma cena bem importante. Eu dou bem valor ao beijo. Foi isso que eu falei com ele, falei pra ele assim, ele, ah eu te beijo, eu falei beijar? Imagina, eu beijo o André mais do que eu beijo você. O beijo que você me dá é beijo no André, a mãe já dormiu juntos, eu falei três vezes. Eu dormi mais com o André do que eu durmo com você. Amigo, é estranho. E aí 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 E aí